Antes que o dia seja Chegue ao fim E a tarde traga entre seus dentes Lentamente a escuridão Antes que eu tenha que partir E o rádio toque de repente Uma última canção Preciso descobrir antes de perder O que resta em mim Curar minhas feridas Preciso encontrar em algum lugar Seja onde for Algum sinal de vida Antes que eu possa desistir Me aponte o caminho Que eu ponho o meu destino Em tuas mãos Me deixo em puro Confio na beira do abismo Na contrapão Preciso descobrir antes de perder Eu que resta em mim Curar minhas feridas Preciso encontrar em algum lugar Seja onde for Seja onde for Algum sinal de vida Me aponte o meu destino Me aponte o caminho Que eu ponho o meu destino Na contrapão Na contrapão Me ate o meu destino Mais rádio Seja onde for A-a-a-a Seja onde for A-a-a-a-a-a O que resta em mim Obrigado.